Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a Leandra. Leandra Cristina Moreira de Sousa, tem 12 anos, faz um tratamento de câncer lá em Cascavel, porque lá tem o tratamento infantil. Na cidade de Humarama, não tem o tratamento para as crianças. Então nós vamos conversar com ela a respeito disso tudo, e também, é claro, o MEC Dia Feliz, que já há 20 anos mais ou menos acontece isso tudo. Então, ela está aqui comigo. Tudo bem com você, Leandra? Tudo bem, você? Tudo bem. E eu estou muito feliz em recebê-la, porque é a primeira vez, eu acho que de toda a minha trajetória de televisão e de rádio, que eu entrevisto uma pessoa, uma criança, que está em tratamento. Que legal. Viu que bacana? É muito bom, né? Que legal, né? Ela é linda. Você, vamos falar um pouquinho do MEC? Vamos. O que você sabe desse MEC Dia Feliz? Que todo o dinheiro vai para ajudar o PECAM, a de Cascavel, com as crianças e adolescentes, e você tem que comprar um ticket, que é 18 reais. Aí você, né, comprando um ticket, aí você compra o MEC Dia Feliz. Leandra, há quanto tempo você faz o tratamento de câncer, que você tem um câncer no osso da perna, é isso? Sim. Qual perna? Direita ou esquerda? Na perna direita, aqui mais na região do fêmur. Ah, é? E quanto tempo você já está fazendo esse tratamento? Há sete meses, vai fazer oito esse mês agora, em julho. Oito meses? É isso? Sim. E o que você sentia? Muita dor na perna. Muita dor na perna? No começo era só uma dorzinha incômoda, só que ela aumentou muito rápido, aí ela doía demais, eu não conseguia dormir de noite, eu mancava. Aham. Aí eu ia nos médicos, aí os médicos diziam que era a dor do crescimento, aí dava para acetamol e biprofena. Até parava por uns 20 minutos, mas depois voltava tudo de novo. A dor era só momentânea, daí já voltava aquela dor terrível de novo. Sim. E daí você foi fazer mais exames. Sim, eu fui fazer mais exames, eu passei um ano com essa dor. Eu manquei tanto por um tempo que minha coluna até saiu fora do lugar. Nossa! Verdade. Forçava mais uma perna do que aquela que doía daí. É. Você tinha que dar um suporte para aquela que estava doendo. Eu doía demais, teve dias que eu passei três noites sem dormir em seguida, eu não conseguia dormir de dor. Aham. E daí, o que foi feito? Aí eu passei um ano com essa dor, aí a minha mãe já tinha me levado em tudo qualquer médico, tinha me pagado consulta, tinha me pagado tudo assim, sabe? E não adiantava. Não descobria? Não. Aí nós foi numa farmácia, para ver, né, que já tinha ido em tudo, não tinha ido numa farmácia ainda. Aí esse cara, ele é bem conhecido, aí ele conseguiu uma consulta para nós lá na OPCAM. Aí o médico não estava satisfeito com os... O que deu? O resultado? Não. Ele não estava satisfeito com os exames que já tinha feito. Ele mandou fazer uma ressonância, né mãe? É, uma ressonância. Aí também ele não ficou satisfeito e mandou fazer uma biópsia. Aí na biópsia ele descobriu que era câncer e imediatamente já encaminhou lá em Cascavel. Aí eu fiz a minha primeira químio, internada. Aí eu passei muito mal nas primeiras. Aí na primeira químio o cabelo já caiu. Uma cabeça tão linda dela. Aí raspou a família toda. É? Minha madrinha, minha mãe, minha tia lá de Pernambuco. Raspou todo mundo. Meus tios. Foram todos companheiros. Minha prima também. Todos solidários com ela. Mas quando falaram para você que você estava com câncer no fêmur, qual foi o sentimento seu na hora? O que você pensou? Eu acho que na hora minha ficha não caiu. Eu fiquei... Tipo assim, tudo bem? Tudo bem, é. Mas quando chegou lá em Cascavel para fazer a químio, me deu um desespero. Eu não consegui entrar dentro do hospital. Eu tive que conversar bastante com a minha psicóloga no telefone. Aí eu entrei no hospital. Mas deu bastante trabalho. E agora o tratamento? Como que está? Você está fazendo rádio, químio? Não, só químio. Só químio ainda? Sim. Mas vai ter que fazer rádio também? Não. Só químio que eu acho que ajudia um pouquinho. Não. Rádio não ajudia. O médico ia ver se dava para fazer rádio, só que ele preferiu fazer a cirurgia. Ah, ele preferiu fazer... Vai fazer a cirurgia agora no final de julho, talvez. Ah, você vai fazer? Eu vou. Você não fez ainda? Não. E ele já contou para você como que vai ser a cirurgia, tudo? Contou. É? Mais ou menos, ele vai tirar daqui até aqui do osso do fêmur e vai colocar uma prótese. Ah, daí você vai colocar uma prótese. Ainda bem que tem solução, né? Sim. Graças a Deus. Para tudo tem solução. E Deus sempre age, né? Na vida de todos nós, dando conforto, entendimento. Então, Deus opera na vida de cada um, né? Sempre. Lá na Upecã, em Cascavel, você se depara com muitas crianças com câncer também? Muitas crianças com câncer. Tem bastante. Aí, eu já fiz bastante amigos lá. É? Sim. Tem bastante meninos. Tem mais meninas ou meninos? Tem mais meninos. É? Sim. E o tipo de câncer que eles têm, você sabe? Tem bastante com leucemia. Leucemia? Sim. É, leucemia geralmente é mais mesmo. Agora, fala pra mim, como que é o atendimento do hospital Upecã lá em Cascavel? Muito bom. O atendimento lá é maravilhoso, muito bom. É? Sim. Como assim? Por que que é maravilhoso? As pessoas são bem solidárias, elas são muito bozinhas. É? Muito gentis. E quando você vai fazer o tratamento, a tua químio lá no hospital, você fica o dia todo? Ou é meio período? Não, é o dia todo. Dia todo? Eu acordo, aí fica só tomando soro, aí fica esperando... Ah, você fica no soro até o momento da químio. Aí fica esperando trazer a químio, a químio chegar. Aí quando ela chega, coloca químio. É duas químio no dia, será? Não. É. Duas químio no dia. Aí coloca químio. Aí depois de umas horas, aí coloca mesmas, mesmas. Não sei falar esse nome. Aí é aquilo lá que faz vomitar. É? A químio só tira fome. Tira fome. O que faz a pessoa ficar enjoada é aquela seringuinha que vai depois, que é pra proteger o estômago. Ah, é uma proteção então. Sim. E você emagreceu muito? No começo eu emagreci bastante. É? E hoje? Hoje eu já ganhei peso. Já ganhou peso? Já. Já tá gulosa? É? O que você mais gosta de comer? Macarrão. Macarrão? Eu também. Com pimenta ou sem? Sim. Eu como. É muito bom o macarrão, né gente? Mas em falar em comida, você veio trazer um recado muito especial aqui também, né? Sim. Ela veio trazer um recado para todos nós. Não é só pra você que está aí nos assistindo, mas sim para todas as pessoas. É sobre o Mag Dia Feliz. E daí, qual que é o recado que você está trazendo pra gente? Que, para as pessoas comprarem o Mag Dia Feliz, que é um ticket que você compra por R$18,00, aí você vai ajudar, comprando esse ticket, você vai ajudar muitas crianças e adolescentes da UPC. É porque você pode comprar vários tickets, não é só um. São 20 anos. São 20 anos. Deixa eu passar pra vocês. Como é o caso, né? Como é o caso, né? Então, vocês estarem sabendo disso tudo. Este ano, cada Big Mac custa R$18,00 e como não temos um restaurante em Moarama, o sanduíche pode ser adquirido pelo telefone da captação de recursos e eu vou passar o telefone pra vocês. Que é o 45, Cascavel, 99, 10, 9, 24, 45. Vou passar de novo. Que é o 45, 99, 109, 24, 45. E, então, vamos ajudar, vamos colaborar, porque o Mag Dia Feliz é uma ação realizada pelo Instituto Ronald McDonald e o OPCAM, que é a parceira há mais de 20 anos. Olha só, essa parceria, gente, dura 20 anos. E eu acho muito bonita essa parceria, né? Porque essa parceria veio para ajudar os hospitais que estão aí, né, atendendo as crianças, principalmente a oncopediatria, que é das crianças. Porque é onde precisa ter brinquedos, aparelhos, sempre renovando todos os aparelhos do hospital, então precisam de verbas. E o hospital OPCAM precisa, tanto de Cascavel, quanto de Morama, sempre precisando de todos nós. Então, vale a pena dar as mãos e colaborar com o Mag Dia Feliz. Todos os anos vem alguém no programa para falar sobre o assunto. E esse ano a Leandra veio, né, trazendo a presença dela, já é tudo para nós. Gostamos muito de recebê-la em nosso programa e trazendo este recado tão importante que é o Mag Dia Feliz para todos. Você, no teu pensamento, na tua cabeça, você com 12 anos, você vê esse Mag Dia Feliz como algo muito importante para o atendimento das crianças nos hospitais do câncer? Importante, muito importante. Compraram várias coisas com o dinheiro do Mag Dia Feliz. Sério? Sim. A mulher que foi chamar nós para, né, divulgar, ela me mostrou várias coisas que compraram. Um sofá lá, que tem para sentar, eles compraram com o dinheiro do Mag Dia Feliz. Olha que maravilha, que benção. Várias cadeiras também, compraram bastante coisas, brinquedos, com o dinheiro do Mag Dia Feliz. É? Olha, gente, quantas coisas dá para fazer com esta verba, né, você colaborando e comprando. Então, cada Mag custa? 18 reais. 18 reais. E eu passei o telefone, então o editor vai deixar aí o número do telefone para vocês entrarem em contato, conseguir, né, o seu sanduíche. E também... Cada ticket. Cada ticket, tá? Que a Leandra está falando. E também sempre pensar em contribuir, ajudar o hospital, quem pode, né? Sim. Nós precisamos muito do hospital sempre. Porque é um hospital que gasta milhões por mês, né, com profissionais. Tem pessoas também que são voluntárias, né, que fazem um trabalho lindo. Vai pessoas, quando tem algum evento assim, quando tem alguma data especial, vai pessoas cantar lá fora. Esse dia foi, umas pessoas lá cantar lá fora. No Natal eles deram chocolate, frutas, fizeram café da manhã lá fora. Foi bem legal. Que delícia. Agora você falando em café da manhã, comida, chocolate, o que que você pode comer, o que que você não pode com tratamento de câncer? Ah, sim. Doce foi, falou assim, que pode comer, mas não muito. Não exagerar. Não, tem que diminuir bastante com doce. Você gosta de chocolate? Gosto. Eu também, eu também gosto. Um bocado. Esse é o problema. Nós temos que diminuir então, né? Tem. Para o nosso bem, né? Porque açúcar, eu acho que alimenta o câncer. Ah, o açúcar não faz bem. Não faz bem para nada. Ele fermenta, né? Então, tudo que a gente puder deixar mesmo de lado, o açúcar, é bom, né? É mais saudável você comer sem o açúcar. Nós temos que aprender isso. Eu só não consegui tomar o cafezinho puro, o pretinho, amargo. Esse eu não consegui. Minha mãe só toma amargo. É. Eu, infelizmente, não consegui. Então, dá. Agora, se eu colocar uma balinha na boca, o cafezinho vai e vem. Daí vai que é uma beleza. Qual o recadinho que você gostaria de deixar para o pessoal de casa que está te assistindo? Um recado? É. Algum recado para as crianças, para os pais, sobre o MEC. Pode dar uma reforçada. Depois a gente vai conversar com a mamãe dela. Para comprar o MEC Dia Feliz, que ajuda muito, que ajuda bastante. Muitas crianças e adolescentes de lá. Porque comprar brinquedos para crianças, comprar mais recursos para a salinha que fica para esperar a consulta. Ajuda bastante. Verdade. E até mesmo quando faz uma cirurgia, como você vai fazer no fêmur, que vai, acho que tirar, né? Uma partezinha. Sim. Tudo isso, gente, é por conta do hospital. Então, você comprando o MEC Feliz, o MEC Dia Feliz, então pode ter certeza que está ajudando. Né? Continuar aí nosso bate-papo agora com a mãe da Leandra, Isabel Cristina Silva Moreira. E no intervalo, nós estávamos aqui conversando. A Leandra é adotada. E ela fala isso com muito amor e com muito carinho dos pais. Né? Isso é muito bacana. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem. Obrigada por ter vindo no programa. Obrigada. Cascavel, o PECA, entrou em contato comigo. E nós ajeitamos todo esse encontro aqui, então. E foi resolvido bem em cima da hora. E deu tudo certo. A Leandra é um amor de menina, a qual está fazendo um tratamento câncer ósseo, lá no Hospital PECAM de Cascavel. E agora vamos conversar um pouquinho com a mãe. A Leandra é adotada há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. E há quanto tempo? Bom, ela começou com um probleminha de saúde, então logo não. Há um ano, mais ou menos, né? Há um ano e meio atrás, porque agora já faz oito meses que ela está em tratamento. Mãe, quando você levou a Leandra para o hospital, para fazer todo esse tratamento, que a dor dela que não passava, porque ela falou que praticamente ficou um ano sofrendo. Um ano. E daí você fez os exames e foi descoberto o câncer. O que você sentiu como mãe? Eu senti um desespero, né? Ficou desesperada? A gente nunca espera, espera qualquer coisa que vai, no exame vai dar, qualquer coisa, mas nunca, a gente, muito raro alguém vai esperar que vai descobrir um câncer, né? Aí quando a gente descobriu o câncer da Leandra foi, assim, o médico da OPECAM aqui falou que a Leandra deu os exames, né? Ele nos chamou e falou. Primeiro ele falou para mim que durava uns 30 dias para chegar esse resultado de exame. Em seguida, eu acho que não foi nem 15 dias, chegou o resultado da biópsia. Quando ele nos chamou lá, eu saí de casa, assim, já com aquela sensação que podia ser alguma coisa mais... Mais grave. Mais grave. Meu marido falou que era coisa da minha cabeça, que eu gosto muito de já ter coisa, assim, planejada praticamente na cabeça, mas não foi. Sabe quando você tem uma notícia que você já sente que é um... Eu falo que é coisa de mãe, né? Você já sente que não era uma coisa... Sim. Aí uma coisa boa. Aí chegamos lá e ele falou que a Leandra tinha um tumorzinho, mas era maligno, mas tinha tratamento, tinha os médicos que sabiam como tratar esse tumorzinho. E esses médicos seriam lá em Cascavel, porque aqui em Moarame não tem alcoologia pediátrica, né? Não. Aí daí, então, a gente perguntou, ele perguntou se a gente tinha condições de ir para Cascavel. A gente respondeu que sim. Aí, imediato, ele já fez os papéis e nos encaminhou para Cascavel. Então, entanto, a gente ia em Cascavel para uma consulta só. Chegamos lá, a doutora Aline já falou que... A doutora Aline não, a doutora Carmen falou para a gente que já era... Que já era um tratamento mais sério, então. Que era um câncer, que era um tumor que a Leandra realmente tinha que ir no tratamento sério, porque a Leandra, naquele momento, ela já tirou ela de andar, já colocou na cadeira de rodas. Falou que a Leandra não poderia andar porque o osso da perna dela estava muito frágil. Correu o risco dela cair ali, quebrar, a perna não podia forçar. Aí, naquele momento que ela colocou a Leandra na cadeira de rodas, eu acho que caiu a ficha da Leandra e do meu esposo, a ficha veio cair ali em Cascavel, mas a minha já tinha caído, eu já tinha chorado a noite inteira e... Mas a ficha deles veio cair ali naquele momento, sabe? Porque ela saiu dentro do hospital numa cadeira de rodas. Foi muito difícil. E ela usou a cadeira de rodas quanto tempo? Até esse tempo, ela ainda usa a cadeira de rodas, mas para trajetos curtos assim, ela não usa, não precisa. Para não forçar a perna, até fazer a cirurgia. Até fazer a cirurgia. E a cirurgia já está perto? Já está perto. Na verdade, o mês passado foi marcada a cirurgia dela. Só que é assim, tem tudo um processo, né? Se os exames dela estiverem bem, é praquetas, neocoses, essas coisas que eu não entendo muito bem, se ela estiver bom, vai para a cirurgia. Se não estiver, não pode fazer a cirurgia. Aí o mês passado era dia 15 a cirurgia dela. Aí quando ela chegou lá, ela estava com os neocoses um pouco baixos. Aí eles não aceitam fazer a cirurgia. Aí daí voltei para casa. Aí agora estamos regularizando tudo. Ontem mesmo ela fez um processo em Cascavel de chamada de praquetas, né? Sim. Porque as dela estavam 19 mil ontem. Aí por causa de uma quimioterapia que ela tinha feito antes. Aí daí ela baixou, foi para 19 mil. Daí a quimioterapia interferiu nas plaquetas. Isso. Aí daí quando foi ontem, a gente foi para Cascavel ontem, ela fez um procedimento chamado de praquetas, para subir as praquetas dela, para ver se agora dia 12 o médico consegue marcar a cirurgia dela para o finalzinho do mês agora. Ai que bom. Vai ter certo, né? Vamos ficar na torcida aí. A Leandra vem já com a perninha boa aqui no programa e mostrar para a gente. A graça de Deus. E o seu marido, o que ele sentiu assim de ver a filha nesse tratamento, tudo? Vocês vão de carro para Cascavel para fazer a quimio ou vocês vão de ônibus? Tem um ônibus que sai de Umarama para Cascavel com os pacientes. Nós vamos de ônibus. Vocês vão de ônibus? Às vezes nós vamos de ônibus, vamos de van. Que sai de madrugada, eu acho, né? Saímos 5 horas da manhã daqui. Mas também é um, assim, a pessoa da coordenaria, da secretaria, né? Os coordenadores são muito bons. Na hora que acaba a quimio da Leandra, eu mando mensagem, eles mandam buscar, não deixa a gente ficar lá. Então, a secretaria de Umarama está sendo muito boa nos ajudando com as pessoas com câncer. E vocês têm alguma despesa com isso? Não. Despesa nenhuma. Nem hospital? Nem hospital. Nada, nada. Nada, nada. E a Leandra, você fica o dia inteiro, praticamente, com esse cabelo? Ela tem, assim, um ciclo de quimioterapia que, às vezes, a gente passa três dias internadas. Aí, daí, faz três dias seguidos. E você fica o tempo todo com ela? Eu fico o tempo todo com ela. Lá curtindo ela? É, lá curtindo. Aí, tem que ver, agora, essa última que ela fez foi três dias internada. Aí, agora, a próxima que ela tiver que fazer é de um dia só. Fazemos lá embaixo no hospital e viemos embora à noite. E como que está a quimio, assim, o problema no osso? A médica já falou, o médico falou que está tudo mais ou menos em horta. Está surtindo efeito as quimios? Sim, está surtindo efeito. Ele falou que está bem. No mês passado que a gente fez os exames, ele falou que deu uns exames maravilhosos da Leandra. Eita coisa boa! E o doutor Rafael sempre, tipo, ele fala assim, nossa, Leandra, seus exames muito, assim, respondem muito bem, sabe? A quimioterapia que ela faz. Ela está se alimentando bem? Porque é importante, eu acho, que é se alimentar bem, não é? Lá no hospital, a Leandra não se alimenta. É que a comida lá é boa. Mas ela põe na cabecinha, assim, que não consegue comer no hospital. Então, é bem, esses três dias que a gente fica internada é bem difícil. Mas não é só ela. Todas as crianças que eu conheço, que a gente conhece lá no hospital, as mães falam a mesma coisa, que a criança não quer comer no hospital. Mas é por conta da quimioterapia mesmo, né? Que é uma medicação muito forte, eles dormem bastante, eles enjoam bastante, vomitam bastante. Então, tudo tem um processo. Aí, como que vai comer ali deitado numa cama de hospital, também é bem... Fica difícil. Fica bem difícil. E você não pode levar comidinha de casa? Não pode. Não pode. Não pode. Por motivos de contaminação. É, por motivos de contaminação. O hospital também fornece tudo. Tudo que, tipo assim, não quero comer arroz e feijão. Se pedir uma pizza, o hospital... Dá um jeito. Dá um jeito. Tudo que eles pedirem, o hospital dá um jeito. O atendimento é bom da UPC em Cascavel? Meu Deus, maravilhoso o atendimento de lá. Todo mundo, da comida, aos enfermeiros, aos médicos, todo mundo lá, eles são maravilhosos. Tem muitos voluntários também. Tem muitos voluntários que limpam, que conversam com a gente. Então, eles são muito... são maravilhosos. Sempre pessoas bem-humoradas. Tem. Sempre com aquela palavra de apoio. Sempre. Que, às vezes, as pessoas estão precisando, né, Leandra? É verdade. Ela falou que sim. Tem. Isso é muito importante, né? Muito importante. Agora, o tratamento dela, então, daí encerra quando fizer a cirurgia? Não. As quimio? Ela fazia a cirurgia e continua fazendo a quimio. Quantas sessões, sabe? Você sabe quantas? A dela foi 16 sessões. 16. Já fez quantas? Eu acho que falta mais 7. É, eu acho que falta mais 7 quimio. Falta mais 7 quimio. Falta mais 7 e você faz isso semanal ou é quinzenal? De 20 em 21 dias quimio dela é. Em 21, 21. Uma vez por mês, praticamente, né? E a rádio, você não sabe se ela vai precisar. É, eles não falam. Eu acho que ela não vai precisar, porque o doutor Rafael, que vai operar ela, falou que eles decidiram entre a rádio e a quimio. Entre a rádio e a cirurgia. Então, eles preferem fazer a cirurgia no caso dela. Nossa, que ótimo, gente. Isso é muito importante. Ainda bem que existe a cirurgia, que existe o que eles vão pôr uma parte mecânica nela. É isso. É isso, né? É isso. E por isso do MEC Dia Feliz, né mãe? Isso mesmo. Porque vocês comprando, né? Como diz a Leandra, o tiquezinho, tia. O tiquezinho. É. Comprando o tiquezinho, então, e fazendo o pedido pelo número de telefone que está aí no rodapé do vídeo, você estará ajudando muito o hospital em vários setores. Principalmente no setor da... Ocupediatria. Da pediatria de criança, né? Porque ali tem muita criança. Eu falo, cada vez que a gente vai lá, tem uma criança nova naquele lugar. Cada vez, naquele hospital. É raro você ir lá e dar sempre de cara com a mesma pessoa, com a mesma criança, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Não. Sempre tem crianças novas. Que depende do hospital, né? Pra tudo. Verdade. Depende do hospital. O hospital tem que ter recursos, né? É. Então, por isso que a gente sempre fala no programa, entrevista pessoas pra ajudar o hospital, né? Do câncer. Levando mantimentos. Também o hospital aqui da nossa cidade de Moarama precisa de alimentação. Por quê? Vamos imaginar como ela fica com a filha internada no hospital, faz uma cirurgia, fica mais tempo. Daí precisa de uma cesta básica. Porque às vezes você trabalha fora e você deixa de trabalhar fora. Às vezes fazer um trabalho diário, como tem as nossas diaristas maravilhosas e abençoadas que ajudam muito a gente, né? Eu não sei se você trabalha fora, não. Eu trabalhava, mas aí quando descobri o câncer dela... Você fazia o quê? Eu trabalhava doméstica. É? Era. Então, é o trabalho abençoado. Eu sempre falo, né? Nós precisamos muito do trabalho, dos trabalhos das mulheres. Então, como ela não pode mais trabalhar, como fazer diária, doméstica, como ela fala, a secretária do lar, então o que acontece? A família precisa de uma cesta básica para manutenção aí da família, para ajudar. Então, por isso a importância de você levar caixas de leite, o que for, né? No hospital, aqui na nossa cidade de Moarama e também Cascavel, porque um ajuda o outro. É isso. Nós precisamos de vocês e muito. Eu vou chamar a Leandra aqui pertinho da mamãe, porque a Leandra quer mandar um beijo e um abraço para muitas pessoas. Tia, eu quero mandar beijos e abraços. Então, ela está ali. Dá para pegar o áudio dela por ali? Encosta aqui pertinho da mamãe. Encosta aqui pertinho da mamãe, fica aqui pertinho da mamãe, porque daí vai captar o seu áudio, né? Por aqui o programa não tem este problema. Precisou falar? É só encostar no entrevistado e dar o recado. Leandra, você quer mandar beijos e abraços para quem? Um beijo para a minha madrinha, para a minha... Fala o nome delas, pra essa... Para a minha madrinha, Evanilda, para a minha tia Grá. Sim. Tem uma mulher que ela é... Minha fã? Não. Tua fã? Fã da sua mamãe? É que ela trabalha lá em frente do hospital de Cascavel, eu sempre como um salgado lá. Sério? O nome dela é Vanusa. A Vanusa. Eu comprei uma cuca lá uma vez. É? Deliciosa. Eu vou mandar um beijo para a minha professora Karina. Um beijo para a minha prima Larissa, para a minha prima Samira. Para a Bila, que sempre faz injeção para mim. É? Ela que dá as injeções? Sim. E você manda beijo para ela ainda? É? Ela dá injeção bem... Ela é bozinha. É? Se fosse um homem, acho que ele não ia falar isso, porque o homem morre de minha injeção. Nossa! Meu tio, ele sempre vem que alguém me abraçar para mim tomar injeção, meu tio não me abraça. Não? Ele sai correndo quando eu vou tomar injeção. É? Um beijo para o Fábio, da farmácia, que também ele conseguiu a consulta lá no Opegã, para mim. Então, na verdade, ele que abriu toda a situação para descobrir o que você tinha na sua perna. Um beijo para ele também, para o Fábio. Mais alguém? Não sei. Periquito, passarinho, cachorrinho. Não? Não tem? Não. Não? Então, tá bom. Minha tia amor, minha mãe está falando, tia Eracida. Aham. Meu tio Júnior, provavelmente, eu acho que ele vai estar vendo. É? Minha professora Karina, ela sempre vê o seu programa. É. Beijo, Karina. Que Jesus abençoe você grandemente. E é muito bom você cuidar das meninas, viu? Do tratamento, da Leandra. Um beijo para minhas amigas agora. A Hilary, a Júlia e a Tamires também. Ah, eu tenho muitas pessoas. Minha prima... Você tem uma Tamires também? Tenho. Não é só eu? Minha vizinha. Ai, fiquei com ciúme. O negócio é esse? Você não está estudando por motivo do tratamento? Não. Aí a professora vai lá em casa e me dá aula duas vezes por semana. Quem que é a professora, o nome dela? Karina. A Karina. Karina, muito obrigada por você fazer esse trabalho, né? Não deixar ela aí perder o ano. Isso é muito importante. Tudo certo? Tudo certo. E para minha prima Yasmin e para minha prima Laura. A lista dela é grande, hein? É, se eu for falar todo mundo, vai ter bastante pessoas. É, então a gente fica por aqui. Vai ter bastante pessoas, você vai falar. Então tá bom. Que Deus abençoe você, Leandra. Também também. Tá? Também. Logo você veio aqui de novo, né? Falar de você, tá bom? Tá bom. Mamãe, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E o que precisar da gente, estamos aí, né? E o Miguel Fuentes, sorvetes guri, pediu para você fazer uma visita lá, que ele quer conversar com vocês. Tá bom. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu... E o que você tem? E o que precisar da gente, você tem? Tchau. Tchau. E o que precisar da gente, eu vou para você fazer uma... Tchau, tchau.